Olha só o que me faltava, um monte de pássaro Oi gente, aqui é o Bruno e eu já tenho um unboxing pra vocês Agora é da Rabbit Box Uma caixa mágica, eles entraram em contato comigo Perguntando se eu queria receber E só pra avisar isso que não é um vídeo patrocinado, não estou ganhando nada Pra abrir isso aqui. Deus quanto pássaro tem nessa cidade A proposta deles é que a caixa Seja bimestral, então a cada dois meses E que vem sempre um livro Dois marcadores e três objetos Surpresa. Primeira coisa que Veio é esse cartão postal aqui Que eu não sei, eu não sei se eu devia ler O que tem atrás, porque eu tenho medo de levar spoiler Então eu acho que é melhor não ler. Vamos lá Vou botar a caixa aqui do ladinho. Deixa eu ver Calma aí. Tá. O que que temos Aqui? Aqui é um adesivo deles Com o simbolozinho, o coelhinho, o coelhinho Paul E aí tem os marcadores E aí vem dois marcadores, como eu falei Vem o marcador com o Paul, que é o coelho Pascote da caixa, e esse daqui Que deve ser dos personagens. A caixa número um É de ficção. Bom, eu não sei quem são Esses personagens, né? Vamos esperar pra ver Aí vem esse imã gigante aqui, né De olhos. Tinha um tanto desnecessário Ser desse tamanho, gente. Deixa eu botar Um imã desse tamanho, um monte de olhos. Se eu botar esse na minha geladeira Eu vou ficar mal indiqueta. Eu acho que no outro envelope Vem a mesma coisa, então talvez seja pra eu Sortear pra vocês, pra eu dar pra vocês alguma coisa assim Vamos ver. Abrindo aqui a caixa Enrolado em plástico bolha. Gostei da preocupação com as coisas E aí tem esse papel aqui Tem aqui nesse papel. Ai, eu vou rasgar aqui, gente Ai, que bonitinho. Deixa eu ver se dá pra ver aqui O papel que envolve aqui essa coisinha Tá cortadinho, formado de coelhinho Que coisa mais fofa. Feito por leitores e para leitores Então, tecnicamente, é uma caixa literária Cada uma das botas vem assinada por um artista diferente E essa caixinha foi assinada pela Cristiana Bardella Tamamoto Desculpa se eu falei uma coisa errada Legal isso, de trazer um artista diferente pra cada caixa Eu acho ótimo. A primeira coisa aqui que parece Meu Deus, que pesado. Nossa senhora Que negócio grande. Vamos ver aqui Gente, que da hora Uma cavela, tipo um motoqueiro fantasma Ixi, tá machucadinho aqui. Que material é esse? Nossa, impressionada com o tamanho Do negócio que veio. Isso justifica O tanto de plástico bolha. Nossa, legal Pena que machucou aqui, mas acontece, né gente Correi? Choquei. Onde é que eu porto isso aqui? Aí veio mais envelope. Ah, eu acho que Esse aqui que era pra mim. Aqueles dois era pra Pra vocês ou pra sortear ou pra algo do tipo Opa. Aqui tem tipo uma latinha Ah, é uma latinha, é um cofrinho Talvez tenha uma coisa a ver com o livro Então tem cenário de Nova York Egito, Paris. Umas malas Aqui. Umas balinhas de café É um cofrinho bem básico, assim. De plásticozinho Ok, ok. E tem esse envelopezinho Aqui. Vamos ver o que tá acabando Eu sou muito destruidora de embalagem. Que bonitinho Esse chaveiro aqui De madeira. Eu acho muito lindo esses negócios De madeira cortada, assim. Tá focando O livro tem uma coisa a ver com road trip Com viagem. E tem uma coisinha de bala De café aqui. E aqui tem o livro Adorei que eles embalam, assim, pra ter mais surpresa A gente vai abrindo aqui a caixa e quando veja, olha qual é o livro A questão de embalagem, eles estão de parabéns Porque tá bem cuidadosinho, bem Personalizadozinho. O livro é Não Pare Da FML Pepper Eu não sei como é que eu deveria falar FML Pepper Que é da editora Valentina Eu já tinha visto esse livro por aí Mas eu nunca tive muito interesse nele Um pouquinho chateada Porque não é um livro que eu tenho esse interesse todo em ler Não acho que o trabalho gráfico dele Também ficou essas coisas todas Eu não gosto dessa capa Vou pensar ainda se eu vou dar uma chance ou não Se eu tenho realmente interesse de ler ou não Se não, eu vou doar pra biblioteca Ou vou lá pra alguém que tem interesse Alguma coisa assim Se algum de vocês já leu Realmente sabe me dizer se é legal ou não Me deixa aqui nos comentários Porque eu nunca tive interesse nele Eu também nunca vi ninguém falando nada dele Nada mal nem do ruim Eu simplesmente não tive interesse Mas se vocês acharem que é um livro bom Que vale a pena eu ler Então eu dou uma chance O que é meio complicado É que como não é um livro de lançamento E como eles não especificam Que eles vão trabalhar com lançamentos A pessoa tem possibilidade de ter um livro E é isso que vem na Rabbit Box Me deixa aqui nos comentários Se vocês acharam interessante Eu tô meio na dúvida ainda Não sei, ainda tenho que pensar um pouco melhor Mas se vocês tem curiosidade De saber como é que funcionam Algumas caixas literárias Ou caixas misteriosas Deixa aqui nos comentários Quais que vocês tem curiosidade E aí talvez eu procure essas caixas Pra fazer um box aqui pra vocês E dar a minha opinião Se gostaram do vídeo Mãozinha pra cima Tem mais dois vídeos aqui do lado E eu vejo vocês amanhã Tchau Tchau Tchau